E vocês sabem decifrar sonho? Rapaz, eu não sei não, ela aqui que é... Sabe? Depende do... Não, assim... Eu sonhei ontem fazendo barulho estranho. Tá vendo assim? Ai... Ai... Ai, eu não sei o que é. Aí depois, vai de novo. Que viagem é essa, véi? Tô... Aí deu aquela agonia e até medo. Não, isso aí eu peguei, é tipo um pesadelo. É um pesadelo. É, eu sinto como se tivesse uma pessoa tentando me... Do meu lado, tentando... Não, mas na hora, quando acabei de sonhar tal, aí veio naquele lance. Aquela coisa, quando eu ia sentir um negão. Então é exatamente o que eu... A senhora já sonhou assim? Não é sonho. O eu é como se fosse realidade mesmo. Ah, você é da manga. Isso tem um tanto no espírito. Aí eu fiquei aqui... Aquela coisa... Só gemendo, gemendo, gemendo. Só gemendo. Você tava aqui contendo pesadelo. O que é pesadelo. Pesadelo. É. É que eu tenho... Foi uma realidade mesmo. Não, mas eu tenho uma pegadinha. Tá gravando ali. Olha! Eu tava gravando. Tem problema não, né? Ô, meu Deus do céu. Tinha pra moto. Tchau. 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 Tchau.